O período de estiagem já começa a refletir na navegação no rio Madeira. O nível do rio que segundo medição da Sociedade dos Portos e Hidrovias, na mesma data no ano passado, marcava 12 metros e 40 centímetros de profundidade. Agora não chega a marca dos 5 metros. Situação semelhante ao mesmo período de 2010, ano considerado difícil. É nesta época que surgem os bancos de areia, possibilitando que as balsas encalhem. Isso é o fenômeno normal do rio Madeira. O rio Madeira vai encher e depois de um tempo vai ter uma grande seca. Isso não prejudica o abastecimento da cidade, mas claro que como falta dragagem no rio Madeira e falta derrocagem no rio Madeira, os riscos à navegação aumentam. Então as empresas têm que ser mais cautelosas na navegação nesta época do ano. Pelo porto organizado passam mensalmente em média 300 mil toneladas de carga, com produtos como adubo, soja, milho, açúcar e carnes refrigeradas. Por segurança, no período considerado crítico, que vai de julho a outubro, o transporte chega a ser reduzido pela metade. No Acre, a seca fez com que o governador decretasse estado de emergência e um colapso no abastecimento não é descartado. Mas o coordenador de gestão portuária garante que Rondônia não enfrentará dificuldades. O rio que vai banhar um Acre não é o rio Madeira. O rio Madeira tem uma grande capacidade. O rio Madeira vai ser navegável de 5 metros até 20 metros. Lá não, o rio é mais baixo e sofre diretamente da influência do Amazonas. Não é o caso do Madeira aqui. As empresas que levam mercadorias, como alimentos, elas vão pegar e vão compensar essa queda na navegação nos meses de cheia, que vai de janeiro a junho. Já as empresas de combustível, são as empresas que têm a melhor navegação do rio Madeira, são as empresas que navegam com alta tecnologia. Claro que elas vão diminuir, mas vão ter que colocar mais balsa para não haver desabastecimento, né? E vão ter que redobrar a segurança na hora da navegação. Obrigado. Obrigado.